Fica bom, meu pai. Oi, pai. Oi, pai. Fiquei triste com o tio Beto, né? É? Fiquei triste pelo tio Beto. Tá o quê, rapaz? Fiquei triste pelo tio Beto. Ah, quando não é isso que vai fazer. Ele tava doente, né? Ah, eu tô chato. Pois é. Mas é a vida, né, meu filho? Pois é. O senhor tá bem? Eu fui ver meu carro hoje, lá do carro. Ele não sei ter bateria, eu vou ficar desligando. Eu tô apanado, aí eu vou pegar um carro pra ver. Pra esquentar o carro. Eu tenho... Não quer ligar, tem um carro de guia pra lá embaixo. Eu não fui esquentar agora, porra. Amanhã e tarde eu vou... Pra esquentar. Eu tenho... Pra esquentar. Eu tenho um mecânico... Uma... Pra... Um... Tata... O que é isso?